Esse abalo é foda Aí, MC Morena, pego o deboche De peça e de radinho, na favela eu tô a mil Gostosa do caralho, parou o bairro todinho A patata na bunda, o desenho é o fodinho Me puxou pra treta e lá tava escurinho Com a cara de safada ela me deu Avistei ele de radinho e de peça na bondoleira Cara de safado, não existe a brincadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeza Balão sobe, a bunda desce, nós se envolve a noite inteira No escurinho que tu vai me botar Me bota de cato, pode cacucar Catuca, me bota, catuca, me bota em cinco minutos Não pode parar No escurinho que tu vai me botar Me bota de cato, pode cacucar Catuca, me bota, catuca, me bota em cinco minutos Não pode parar Em cinco minutos, em cinco minutos Não pode parar Me bota de cato, me bota de cato Me bota de cato, pode cacucar Avistei ele de radinho e me bota de cato Me bota de pato, me bota de pato Que nós se envolver a noite em pé Catuca, me bota, catuca, me bota Catuca, me bota, catuca, me bota Cara de sapato, não existe a brincadeira É o abalo, daquele jeito Tá ligado, né? Cara de sapato, não existe a brincadeira E é mais uma do John Jones Não, não tem jeito De péssimo, de radinho Na favela eu tô a mil Gostosa do caralho, parou o bairro todinho A tatu na bunda, o desenho é o fodinho Me puxou pra treta e lá tava escurinho Com a cara de safada, ela me deu Avistei ele de radinho e de peça na vandoleira Cara de sapato, não existe a brincadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeira Falou, sobe a bunda, desce, nós se envolve a noite inteira No escurinho que tu vai me botar Me bota de pato, pode catucar Catuca, me bota, catuca, me bota Em cinco minutos, não pode parar No escurinho que tu vai me botar Me bota de pato, pode catucar Catuca, me bota, catuca, me bota Em cinco minutos, não pode parar Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato Pode caturrar, a vesti ele de radinho Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato Que nós se envolve a noite inteira Catuca, me bota, catuca, me bota Cara de sapato, não existe a brincadeira É o abalo, daquele jeito Tá ligado, não é pai Cara de sapato, não existe a brincadeira E é mais uma do John Jones Não, não tem jeito Cara de sapato, não existe a brincadeira